Aqui é o Luiz, esse é o Mukashi no anime, hoje vai ser um vídeo bem simples, porém bem objetivo também. Nós temos várias dúvidas, perguntas e tipos de pesquisa feitas no Google e também sites, páginas e blogs dentro desse contexto do que diz respeito a animes e mangás. Uma dessas questões seria o que é anime, o que é mangá, qual é a diferença, qual é a relação, entre outras dúvidas e perguntas que se tem nesse vídeo. A pergunta é simples, e a pessoa fala, o que é desenho? O que é desenho? Vamos lá, eu vou ler da seguinte forma como a gente encontra nessas páginas, sites e blogs. Desenho é uma forma artística ligada à criação de obras bidimensionais, onde uma superfície é marcada por meio de uma ferramenta artística, sendo-a, em geral, lápis, caneta ou pincel. Assim movendo-a, movendo-a, de maneira a surgir em pontas, linhas e formas, sendo então chamado desenho. Então, o que é o desenho? O desenho são formas, são coisas, imagens, representações inanimadas, transferidas para um papel, um pincel, uma parede, uma tela, um pano, um tecido, enfim. Isso é uma representação de desenho, uma imagem inanimada. Isso aqui é um mangá aqui do Naruto que eu tenho, um modelo antigo, um 16. Isso é um desenho, é um mangá. É um desenho, é um mangá. Mas, pode ser um mangá, indiferente da forma desse que é feito, que tem desenho em outro, ou pode ser até de qualquer outra nacionalidade. É um desenho. É uma história em quadrinhos. É um desenho, inanimado. Aí, outra pessoa fala, tá, entendi o que é desenho. O que é anime? Eu vou falar da mesma forma que você vai encontrar pesquisando. anime, anime ou anime, é um estilo de animação, que na maioria das vezes é produzido no Japão. Certo. A palavra é a pronúncia abreviada de animação japonês, onde esse termo se refere a qualquer animação do mundo. Beleza? O termo em japonês anime é para qualquer animação do mundo. E nós aqui no Brasil usamos ela para nos referir somente às animações do Japão. Já está errado aí. Super errado desse ponto. Essa é a descrição parcial. E aí tem outras coisas aqui no meio, que é discutido, debatido até hoje, qual é a origem da palavra anime, da onde que veio, vem do francês, vem do inglês, do latim. E fica essa guerra da onde que veio. O ponto é o seguinte, anime, animation, animagens, ou seja lá como seja a forma que você pronuncia, todos se referem a imagens em movimento. Todas essas formas. É imagens em movimento, desenho animado. Pode ser uma animação dos Estados Unidos, japonesa, pode ser um Simpsons, pode ser um Cavaleiro Zodíaco, pode ser o Ben Beige, velho. É animação. Tudo animação. Essa descrição que eu falei para vocês, é o que você vai achar no Wikipédia, no Google, na maioria dos sites, páginas e blogs. Vão ser essas descrições, esse conteúdo que você vai encontrar. E o mais interessante, é que esse tipo de conteúdo, você vai encontrar em todos os sites, páginas e blogs. Alguns com um pouquinho mais de informação, alguns com um pouquinho menos, mas é tudo com Ctrl C e Ctrl V do Wikipédia. Esse é o problema. É Ctrl C e Ctrl V do Wikipédia. Esse que é o pior do conteúdo aqui no Brasil. Então a pessoa quer saber a diferença do que é desenho e do que é animo. Tá, a gente já entendeu. Agora eu tenho que saber como utilizar essas expressões. O que que é, como que é, qual que é a diferença entre o outro, nacionalidade, traços, línguas. O que que tá por trás dessa animação? Acho que eu tenho que entender. Para eu entender isso, não adianta eu ler o Wikipédia, não adianta eu entrar em uma página ou no blog. Eu tenho que pesquisar. Não posso acreditar em uma informação que já tá sendo repassada há anos e anos. Ctrl C, Ctrl V. Isso não existe. Isso não existe. O que acontece aqui no Brasil, que tem essa batalha, que anime é desenho, desenho é anime, qualquer coisa. Aqui no Brasil, nós pegamos esse termo, essa palavra, esse verbo, anime, e fizemos uma divisão. Anime é tudo o que vem do continente asiático. E desenho é o que vem por fora, de outros países fora da Ásia. É isso que nós fizemos aqui no Brasil. Nós estamos errados. Estamos todos errados. Porque esse tipo de coisa, de fato, pegar um termo, uma expressão e modificar ele para uma região, um país, um grupo, isso não existe. Porque o termo já é específico para qualquer animação do mundo. O que as pessoas não falam, isso que eu acabei de falar para vocês, eu falei só por falar. Esse tipo de conteúdo de informação super parcial, nós só vamos encontrar o básico nas pesquisas. Ninguém fala, eu não vejo ninguém falar que os animes, de fato, não nasceram no Japão. Os animes não nasceram no Japão. As primeiras formas de animação nasceram nos Estados Unidos, na França, alguns na Alemanha, ali no Oriente Médio. As primeiras formas de animação, elas vão surgir no período dos inventores. Nós vamos ter os aparelhos de projeção, de reprodução, primitivos da época. Nós vamos ter o Joseph Plato, nós vamos ter o William George Horner com o Zootrópio, com uma versão, uma variante do Zootrópio. Nós vamos ter o início do Flipbook, né? Nós vamos ter outras formas, como, por exemplo, o... Tem tantos nomes, James Sturt Blackton, outros vídeos aí, como eu já falei também, do... Pobre Pierrot, né? Pobre Pierrot, né? Que é uma das primeiras animações do mundo, né? Dita a primeira animação do mundo, né? Do... Agora eu não me recordo. São animações muito antigas, né? Tem aqui um roteiro aqui que eu fiz, né? Ah, essa animação, a primeira animação do mundo, dita uma das primeiras animações, como tem aqui no Mukashi, ela é do... Charles M. Reynolds, né? A base aí do praxinoscópio, né? Ele produziu uma melhoria, o que seria sua criação final, né? Sua evolução, que viria a ser o teatro óptico. Sim, o teatro óptico. Onde ele produziu e publicou, né, esse espetáculo lá no Museu Grey, né? Com essas películas animadas, né? Como é dito, né? Então daí a gente tem uma base. Eu não vejo ninguém falar do Charles M. Reynolds, do... Do John Horner, do James Stuart Blackton, do Winsor Maki e de outros nomes. Como, por exemplo, o início da animação não é no Japão. Eu tenho que falar isso. Eu não vejo ninguém como falar isso. Isso me deixa perplexo. Então, continuando, as primeiras formas de animação, de fato, nós vamos voltar no passado, de fato. Tenho que voltar no passado. É obrigatório. Então, as primeiras formas de animação, elas vão se dar por meio de aparelhos de ilusão de óptica. Que seriam esses aparelhos de reprodução, né? Então, a gente tem o M. Reynolds com as ilusões de óptica, panorama mágico, datado aí de 1833, né? A gente tem o Zootrope. O Zootrope, ele teve várias versões de diferentes pessoas. Então, é bom ressaltar isso também. Ele tem um outro nome, um outro nome também chamado de Dadaideu, né? Dadaideu, Dadaideu, alguma coisa assim. É datado de 1834, 1800 e por aí vai. Por conta dessas variantes, é um pouco difícil especificar sua origem principal. Mas temos aí umas atribuições, né? A gente tem o Edward também, a partir de 1878, com as suas atitudes de animais em movimentos. Tem no YouTube essas animações, essas películas, essas pontas de animação por base de ilusão de óptica. O que consiste essa ideia de ilusão de óptica de animação? O que seria isso? Seriam nada mais que estilos de projetores, a qual você tinha um tambor ou um cilindro. Dentro desse cilindro, tinha-se um apoio, uma base, para se inserir imagens. E no centro, tinha um jogo de espelhos, e por volta desse tambor, tinham furos, espaços. E conforme você gira esse tambor, olhando entre esses espaços, né? Olhando os espelhos entre esses espaços, cria-se a ilusão de animação, por meio desse reflexo e a movimentação do tambor. Então, isso seria as primeiras formas de animação. Tem coisas muito mais antigas, não é verdade? Então, tem muitos trabalhos, muitos processos que não vêm sendo ditos dentro desse quesito da animação. Algumas pessoas não acreditam quando você fala que a animação não é do Japão. A animação, de fato, não começou no Japão. A animação foi, de fato, popularizada, industrializada pelo Japão. Porque o Japão, na história, como vemos aí, no Wikipedia, em sites internacionais, né? E também detalhes em alguns museus, nós vemos no Japão sofrendo influências direta do ocidente, de outros países, né? Como, por exemplo, o Walt Disney, o Winston Mackie, James Stuart Blackton, por exemplo, o Charles M. Reynold, né? O Gaston Paul também estava ali no meio, nas produções musicais. Isso foi o que ajudou essas primeiras películas de animação a terem músicas, trechos sonoros por trás, por meio do Charles M. Reynold, que foi um dos iniciais dessa era, né? Não só de aparelhos de projeção, mas também de animações, de películas animadas, né? De ilusões de óptica, seja lá como você prefira essa máquina. Então, ninguém conta nesses detalhes, ninguém fala disso. Temos também outros exemplos. Em 1833, temos o Joseph Patton com o Fantasmascópio, né? Temos também o Frederic, em 1833 também, né? Com seus projetos ali de películas. Tudo isso com muita projeção, com ideia, esse conceito de ilusão de óptica, né? De imagens dentro de algum tipo de aparelho e esse aparelho cria uma imagem em movimento. Então, somos ilusões de óptica, né? Bem dizer assim. Então, começa a partir desse ponto, não é verdade? A história da animação se inicia a partir desse ponto. Tem outros detalhes mais antigos do que isso. Então, o que eu quero dizer é que ninguém fala desses detalhes. Ninguém conta esses detalhes. O ponto onde se inicia é o Disney, o Osano Tezuka, o Hayao Masaki, o Akira Toriyama, Toei Mishan e por aí vai. A NTV, né? A NTV produziu algumas animações e atribuições, né? Uma das primeiras transmissões da NTV foi a Tari Shiroga Bitsou no Hanashi. A gente tem um vídeo aqui no caso que a gente já falou disso. Tem o Mugrano Abanchuri com o Mugrano Divendor. Também tem uma animação antiga. Uma das primeiras cores. E é uma animação muito interessante. Apesar de não ser uma animação tão antiga assim, da década de 50, né? Em 1958, né? Ela é feita a base de recortes de papel, né? Então, é uma animação que apesar já da época ser feita a base de recortes de papel, na maior onde já se tinha... onde já se começava a ter uma biblioteca de materiais, de conteúdo, ainda assim ela foi feita num estilo mais infantil, num estilo mais... mais simples, né? Apesar desse período, já ter uma tecnologia um pouco melhor, né? E ainda assim foi produzida dessa maneira. Então, nós temos vários pontos da história que são pulados. Então, é atribuído, de fato, a história da animação ao usando o Tezuca, o Arfiel, o Ramiyazaki, entre outros nomes e produtoras. Mas o que a gente esquece, de fato, é o início. Como surgiu. Não é verdade? Então, dar CTRL-C e CTRL-V lá no Wikipedia, com essas informações que eu falei no começo, logo atrás, é muito fácil. Eu tenho que falar mais, eu tenho que dar detalhes para a pessoa saber de onde está surgindo isso. Então, o Japão começou, de fato, a entrar no meio da animação a partir de 1915 a 1917. Foi quando começou. Onde foram começar os primeiros projetos, né? De fora, como a gente tem, datado de 1917, o Kananahe Konami Etonomaki, que é o... Eu esqueci o nome. Namakura Gatana, de 1917. É uma animação muito antiga, né? Que conta a história de um samurai, um samurai bobo, no caso, como dito nas traduções. E, em 1920, nós vamos ter a primeira animação profissional japonesa, que é o Mokau Mukuzu. É o Mokau Mukuzu, de 1920. Sim. Então, ninguém conta esses detalhes, né? E é a partir daí que se inicia. E é onde o Japão vai se beneficiar das produções da Walt Disney. Walt Disney se inicia ali na década de 20 também. 1920, 1921, 1922 é quando tá pra surgir Walt Disney. Então, aí, vai também se lanchar todo um outro universo. É uma tecnologia um pouco diferente. Tanto quanto a gente vê em algumas animações japonesas e também chinesas, como eu falei ali antes, num vídeo que tem o Mokashi, The Camels Dance, A Dança do Camelo. É uma animação chinesa, porém, ela foi muito inspirada no Walt Disney, no Mickey Mouse e em outros. Então, o Japão, ele sofreu influência direta, direta do Ocidente. Então, as animações não surgiram no Japão. Vamos deixar isso bem claro. A história diz isso. A história deixa isso muito claro. O Japão apenas pegou isso, popularizou e tornou isso de uma maneira alarmante. Isso se tornou o ramo do Japão, bem dizer. A gente só não pode endeusar demais o Japão sem saber os detalhes. Não é verdade? Eu não posso pegar uma animação do Japão e pegar uma animação dos Estados Unidos e falar que a animação dos Estados Unidos é infantil, é boba, é tosca. Se não fosse os Estados Unidos, se não fosse outros países, o Japão não ia produzir as animações. Não ia. Não teve influência. Não tinha-se incidências de animação nesse período. Então, tudo provém de um período muito anterior que passou, que transmitiu, que influenciou ao Japão a iniciar, de fato, nessa indústria de animação. Dentre isso, nós temos muitos detalhes para poder falar, para poder citar. Nós temos clássicos já do período Tejuca, de 1950 a 1960, onde vai ser o início da era Tejuca. A era das animações mais modernas, dos traços super perfeitos. Temos o início também do show de mangá. A gente vai entrar na Princesa e o Cavaleiro, que vai ser o clássico, que vai ser o marco do início da animação, de fato. Com toda essa riqueza de detalhes, puxando lá as influências do teatro lá de Takrazuca. Toda essa história dos olhos grandes. Sim. Isso também é uma questão muito interessante. Muitas pessoas perguntam de onde veio esses personagens com olhos tão grandes, bem delineados e tudo mais. Provém do Tejuca, provém do show de mangá, do teatro de Takrazuca. Isso vem desse período. Ah, mas por que isso? Por que aquilo? Lá no teatro de Takrazuca, quando se tinham essas apresentações, o Tejuca ia com sua mãe, a mãe dele levava ele, ele assistia as apresentações, observava as roupas, a dança, a maquiagem, todas as luzes do palco, aquele reflexo, toda aquela produção. E isso chamou a atenção do Tejuca, de fato. Então ele pensou, peraí, isso é legal. Ele foi guardando isso para si. E quando ele chegou, de fato, aonde chegou, inseriu isso nas suas ideias, nos seus mangás, nos seus projetos, e foi de onde surgiu essa teoria, esse fato, teoria não, é fato, dos olhos grandes, para poder transmitir as emoções, os sentimentos e toda aquela coisa de uma maneira um pouco mais efetiva, incisiva, direto, né? Para ficar mais sensitivo a essas transmissões de emoções e tudo mais. Então vem do Tejuca, vem do show de mangá, da Princeia do Cavaleiro e do Teatro de Takrazuca. O pessoal, ah, mas eu não sabia, sabia assim, eu sei que não quis pesquisar. Enfim. Então, o período Tejuca é um período já moderno, é o início, é o marco do início moderno, né? E aí a gente tem a Princesa do Cavaleiro, o Peterson Atom, Astro Boy, Kimbo Leão Branco, tem muita treta sobre o Kimbo Leão Branco, que teve aí um país aí que copiou o Kimbo Leão Branco, né? Então, não vou entrar em muitos detalhes. E por aí foi. Então essas produções, todo esse início dessa era, não é porque o Japão criou, o Japão iniciou, não. O Japão popularizou, é diferente, né? Ele virou um...